Música Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Star Classic Games E dessa vez eu vou continuar o primeiro vídeo que eu fiz sobre Fallout 4 Que está no canal da IGN Brasil Network Se você não assistiu o vídeo lá no canal da IGN É só você clicar aí nessa imagem desse vídeo que está aparecendo Vai ser linkado ao vídeo da IGN E você vai poder assistir a primeira parte desse vídeo Lembrando que eu não vou repetir o que eu já falei no primeiro vídeo Então passe por lá para você conhecer um pouquinho mais sobre a história de Fallout E nesse vídeo eu vou focar mais nos easter eggs e nas curiosidades de dentro do jogo Sem falar que eu vou também fazer uma tradução aí de um dos vídeos da introdução do jogo Que conta um pouquinho da história, fala um pouquinho sobre o início do jogo Para você poder compreender um pouquinho mais e não pegar apenas os easter eggs e tal Para você ter um conteúdo a mais além do primeiro vídeo Então vamos ao vídeo onde eu vou traduzir para que você possa compreender um pouquinho da história E depois vamos aos easter eggs 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 No ano de 1945, meu grande-grandfather, servindo na Armeia, perguntou quando ia voltar para sua esposa e o filho que nunca tinha visto. Ele conseguiu seu desejo quando a U.S. terminou World War II por derrubando bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O mundo esperava Armageddon. Em vez, algo miracoloso aconteceu. Nós começamos a usar energia atômica não como arma, mas como uma fuente quase limitada de poder. As pessoas gostavam de luxurias que pensavam que era o meio da ficção científica. Robóticos domésticos, carros de fusão, computadores de fusão. Mas então, no século XXI, as pessoas se despertaram do sonho americano. Lembrados de consumação, que levam a corte de cada um grande resorte. O mundo todo se despediu. A paz se tornou uma lembra distante. É agora o ano 2077, nós estamos no brink da guerra total E eu estou medo... Por mim... Por minha esposa... Por meu filho infantil... Porque meu tempo na armada me ensinou uma coisa... É a guerra... A guerra nunca muda... Bom, se por algum motivo você não assistiu o primeiro vídeo, eu posso explicar um pouquinho da história O começo do jogo do Fallout fala sobre uma guerra mundial que aconteceu com bombas nucleares que devastou o planeta Um pouco antes dessa guerra acontecer, algumas pessoas são levadas para um abrigo subterrâneo Esse abrigo é conhecido como Vault No caso do jogo de Fallout 4, é a Vault 111 Em todos os jogos de Fallout, as pessoas que vão para o abrigo da Vault acabam vivendo lá durante bastante tempo A questão é que muitas vezes elas nem saem para a superfície, elas ficam lá, elas vivem lá Algumas têm filhos, produzem lá algum tipo de mantimento Trabalham lá dentro, são envolvidas em projetos de dentro da Vault Então elas acabam tendo uma vida meio que comum lá dentro Uma coisa que eu vi que é diferente em Fallout 4 É que nesse caso algumas pessoas são congeladas para serem despertadas no futuro É o caso dos sobreviventes da Vault 111 que você usa como personagem durante o jogo Como eu disse no primeiro vídeo ali que eu gravei para IGN sobre Fallout 4 Eu não posso contar muita coisa sobre o início do jogo Justamente para não estragar a experiência de quem ainda vai jogar Mas você vai jogar com um personagem que vai ser congelado ali no início do jogo E vai ser descongelado depois para voltar à superfície Quando você voltar à superfície, a terra vai estar infectada É como se fosse um vírus Na verdade é por causa da radiação das bombas nucleares Então os animais vão estar modificados Alguns vão estar bem grotescos Você vai encontrar também barata gigante Vespas gigante Alguns animais que parecem com lobos Ou cachorros, alguma coisa assim Também meio que mutantes, bem estranhos Algumas pessoas mutantes Pelo menos parecem pessoas Você não vai saber direito se é humano ou não Então existem vários perigos que rondam Toda circunviança ali de onde você sai em Fallout 4 Aparentemente isso aconteceu em todo o mundo Não apenas no lugar onde você está Além dos animais que vão estar infectados Os alimentos e o solo também vão estar infectados Então achar comida e água potável vai ser outra preocupação que você vai ter durante o jogo Bom, esse é o plano de fundo da história O plano de fundo do jogo Então vamos aos easter eggs Vamos às curiosidades deste segundo vídeo aqui sobre Fallout 4 Algumas pessoas já se perguntaram se existe vida alienígena nos jogos de Fallout Esse easter egg mostra que sim existe vida alienígena Essa nave que você viu passando aqui é uma nave alienígena que você pode encontrar como easter egg dentro do jogo Algumas pessoas dizem que é algo do jogo mesmo Mas a forma como ela aparece em vários casos é bem diferente Muito bem, seguindo o rastro dessa nave você vai chegar a um lugar e você vai encontrar essa nave totalmente destruída Caída no chão com algumas árvores pegando fogo, o solo também pegando fogo E junto da nave você vai encontrar um rastro de sangue alienígena, um sangue verde Você deve seguir o rastro até chegar a uma caverna Quando você chegar a caverna você vai encontrar esse ETzinho que está bem fraco, é bem fácil de matar E matando esse ET você vai conseguir pegar uma arma que vai te dar muita facilidade dentro do jogo É a arma mais forte do jogo e com ela você vai conseguir enfrentar os inimigos de igual para igual de uma forma muito melhor O easter egg que eu acho mais bacana nesse vídeo é o que eu vou mostrar agora Ele é um easter egg voltado para quem gosta de jogo retrô, de jogo antigo Lembrando que o jogo Fallout 4 se passa na década de 50 Aliás, ele é um jogo que passa no ano 2017, mas que faz referência a década de 50 Então você vai encontrar em alguns lugares específicos do jogo algumas fitas São como fitas de Super Nintendo, sabe? Aquelas fitas bem antigas E você colocando essas fitas, você vai jogar alguns jogos bem antigos Ali da década de 80, 90, jogos de Atari, tipo Donkey Kong, Pitfall e Space Invaders São jogos bem antigos E aí Ainda em um esquema retrô, você vai encontrar em outro lugar do mapa um outdoor daqueles que se movimentam, fazendo referência a Space Invaders de novo. O cara que fez esse jogo gostava de ET, gostava de Space Invaders e deixou isso muito claro. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Existiam mais algumas curiosidades de Fallout, eu não coloquei nesse vídeo para ele não ficar muito longo, então se você quer conhecer elas, comente aqui, eu vou estar providenciando mais vídeos sobre Fallout, fazer uma série estendida, não sei, muito bem, tem uma moto passando. Mas é isso aí, se você quer mais vídeos, comente aqui, eu vou estar providenciando mais vídeos de Fallout. Sobre o canal, quem é antigo do canal sabe, eu fiquei um tempo sem postar por dois motivos. O primeiro motivo foi que eu tive um problema de saúde muito sério, muito grave, não tinha condições de gravar. E o segundo motivo foi que assim que eu melhorei, os meus equipamentos estragaram. Eu mudei, eu estou morando agora com minha noiva, então o computador que eu usava eu não uso mais, eu estou com um computador que não é tão bom assim, eu consertei, melhorei ele agora, então posso voltar a gravar. E voltei muito bem, voltei com força total, com apoio da IGN Brasil Network. Eu quero agradecer ao Snyzen que me deu a oportunidade para gravar lá. E se você é novo aqui no canal, se foi a primeira vez que você passou por aqui, se inscreva. Eu vou voltar a gravar todas as quartas, como eu fazia antigamente. Então toda quarta-feira vai ter vídeo novo. Existem algumas séries dentro do canal, a série Vídeo Zoados é a série que o pessoal mais curte, é uma série de 2012, tem também os gameplays, alguns detonados de jogos clássicos, e também tem a série Curiosidades Gamer, onde eu faço vídeos parecidos com esses mais curtos, com mais informações de easter eggs e curiosidades e tal a respeito de vários jogos. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Um abraço a todos os novos e os antigos inscritos, e você também que está visitando aqui. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário sobre o que você achou nesse vídeo, isso vai me ajudar a melhorar, a fazer modificações, a fazer, sei lá, alguma coisa para que o conteúdo fique mais bacana para quem assiste. Então é isso aí pessoal, um abraço, até a próxima e falou! Tchau!